Música Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta pra mais um vídeo aqui no nosso canal Se você já é inscrito no canal, ainda não Então ó, se inscreva pra vocês poderem ficar por dentro de tudo Pra poder, ativa o sininho Que aí sabe o que acontece? Você recebe a notificação toda vez que eu postar um vídeo novo E olha só onde eu estou, gente É bazar E é um bazar que vocês amaram E eu voltei Sim, gente, ó Me siga no Instagram também, tá? Só mais esse recado, vai aparecer aqui embaixo Gente, eu estou hoje aqui no bazar do Anjo Gabriel de novo Eu filmei tem um mês passado, se eu não me engano No mês passado ou dois meses atrás Eu acho que foi finalzinho de outubro Alguma coisa assim Vocês amaram E eu voltei, gente Pra poder mostrar mais um pouquinho Mais novidades pra vocês É um bazar que eu amo Vocês sempre perguntam o endereço, o telefone Vai estar tudo na descrição do vídeo, tá? É só vocês clicarem lá Às vezes, quando você clica Tem que apertar, acho que ler mais Alguma coisa assim Aí aparece lá O endereço está lá Pra vocês poderem Poderem vir aqui Ou entrar em contato Tá bom? Então vamos lá, gente Vamos começar Que esse bazar é sensacional Bom, conforme eu mostrei outra vez Aqui tem a parte de brinquedos Tá? E aqui tem o bazar, gente Vamos ver o que tem de bom hoje Daquela outra vez A gente achou um monte de coisa legal Ó, cintos Eu vi um ali pela janela Eu estava na janela Vi esse aqui Achei ele bem bonito Olha que diferente Nossa, bem legal Aqui, gente As coisas tem um preço bem bacana Cinco reais Essas peças aqui Tem coisas até mais baratas Tá? Aqui na bancada Lembra que eram três por dez Não era isso? Não sei se eu estou enganada A moça não está aqui agora Para eu perguntar Mas eu acho que era isso mesmo É, pode escolher três peças Por dez reais E os sapatos também Na maioria das vezes cinco reais As peças não estão com preço Mas aqui não tem preço alto, gente As coisas tem um preço bem bacana Eu sempre venho nos sapatos primeiro Vocês sabem que eu amo um sapatinho Olha, já achei um mais shoes Olha só Vou virar porque a luz desse lado é melhor Olha só que lindinho Cinco reais, gente Muito legal E mais o que que a gente tem? Mais o que? Mais o que? Muito sapato Ó, pink Aqui sempre tem Jorge Alex Olha isso daqui que lindo Regina Rios Deixa eu por aqui Gente, me perdoem o barulho, tá? Mas aqui eu quis não fazer dublado Porque aí a gente tem as emoções verdadeiras, né? Olha que lindo, gente Regina Rios Muito legal Vamos ver mais o que que a gente tem Outra vez tinha umas bolsas bonitas Vocês lembram? Vamos ver Olha esse Via Uno Que lindo Que lindo Ó, deixa eu ver o tamanho 35, gente Muito fofo Tem rasteirinha Gostei dessa Achei a cor bonita Tem rasteirinha Tem sapatilha Escarpã Ó, essa sapatilha Que bonita Gostei dessa aqui também Da Corelo Até me perguntaram esses dias Se a Corelo Eu não lembro quem me perguntou Tá? Mas ó Um beijo pra você Eu tenho que mandar beijo, gente Pra um filho de uma moça Que me segue Peraí que eu vou olhar o nome dele aqui Pra mandar o beijo João Gabriel Um beijo pra você João Gabriel Filho da Adriana Um beijo Vamos escolher um look Pra gente comprar frango Hein, João? Olha, esse sapato aqui Tá quase beirando um look De comprar frango Olha só que lindo Gente, quem chegou agora no canal Deixa eu explicar pra vocês O que que é Que eu tava provando looks No Madame Constanza Enquanto isso A gente vai mostrando aqui Olha esse, gente E eu peguei um vestido de paetê E eu ficava Gente, onde eu vou usar isso? Não convém comprar frango? Convém a um mercado Aí ficou esse bordãozinho aí Do comprar frango, gente Mas vamos lá, ó Corelo Olha esse aqui que lindo É um Corelo vinho, gente Cinco reais, ó Ó, calça da Adidas, gente Tava mostrando uma coisa Já me perdi na outra Olha só que top Pia grandona, hein Bem grandona As calças também, gente O mesmo valor que eu falei Que eu já esqueci Três por dez, né E ó, casacos Muitos casacos Ó Eu comprei aqui um Um casaco maravilhoso, gente Uma vez Eu nem sei se eu vendi Ou se eu fiquei com ele Olha só quanta coisa, gente Vestido Aí a gente tem aqui Da bancadinha A gente já vai olhar A bancadinha, gente Calma Olha que lindo Esse aqui Emporionaca Opa Deixei cair Gente, muito lindo Deixa eu ver o tamanho Tamanho trinta e cinco Todo sapato que eu peguei Era trinta e cinco Aqui que eu falei Que a calça também Era três por dez Mas não As calças, Jim Cinco reais É essa linda aqui Que eu mostrei pra vocês Ó Da TNG Tá perfeitinha Cinco reais Mas as outras peças Essas aqui Ó São três peças Por dez reais E tem bastante coisa bacana Aqui É só ter paciência De ficar aqui olhando Da outra vez Lembra? Eu mostrei Tinha a blusa da Animale Tinha um monte de coisa legal Olha só Que linda essa bolsa Dez reais, gente Muito linda Ó Opa Sem deixar cair Olha essa aqui também Que lindinha Olha a alça Nossa Vai ficar linda Com aquela alça Da Fendi, hein, gente Ela tá um pouquinho Lascadinha Mas olha só Que lindinha Muito bonitinha Tem várias aqui, gente Que não falta Aqui a bolsa Olha essa aqui Maravilhosa, gente As bolsas aqui De dez a quinze Vinte reais Tá bom? Olha essa vermelha Que show Ó Essa aqui até Combinou com o meu look Eu tô de vermelho Ó Linda Super bonitinha também Dez reais também As bolsas são de dez Ela falou que tem dez Tem quinze Tem vinte Mas é mais ou menos Essa média de preço Gente Amo, né Amo, amo Eu fico olhando Porque às vezes A gente tá passando E ó Pum Uma sapatilha Aí tá andando Pum Tropeça com mais alguma coisa Ó Gente, tem sapatinho Aqui da Ramarinha Esse aqui não é muito A minha cara Mas ó Com brilhinho Pedrinha Pra quem gosta Embora eu goste de brilho E ó Aqui tem vários blazers Ó Achei um de linha É um mais curtinho Mas é super bonitinho Pra vocês colocarem Dobram um pouquinho a manga A manga já é três quartos Mas olha que linda Gente, olha essa sandália Que linda Olha esse salto Que coisa mais perfeita Cinco reais, gente Ó Muito lindo E olha só Ó Alexandre Birman Essa marca é Top, top, top Gente Vocês não estão entendendo Olha só Ela tá só com uma Uma manchinha aqui Olha Mas ó O sapato é incrível Olha que lindo Ó Um escarpão Santa Lula Também Bem bonitinho Tamanho 34 É pequenininho Ó Aqui nessa caixinha Tem um monte de coisa legal Olha esse aqui também Martinez Olha que lindo, gente Olha que lindo Que tamanho que é 36 Cadê o tamanho do braço? Ah 35 Gente Eu só tô escolhendo Pra sapato 35 Olha esse aqui também Um salto anabela Lindo, né? Ó Aí aqui a gente tem as araras Tem camisa Lembra que eu dei pra vocês O truque do Da camisa masculina Que dá pra gente montar Looks Olha Uma camisa masculina Lindíssima, gente Branca e vermelhinha Listrada Só cinco reais Maravilhosa Pra usar de terceira peça Uma blusa toda rendada Também cinco reais Olha que linda Põe um top Bem bacana por baixo Um bode E joga ela por cima Fica show, gente E olha Essa camisa Da Enjoy Tamanho P Só cinco reais Olha que linda Linda Toda trabalhadinha Na renda Com transparência Na manga Super diferente Maravilhosa, né? Ó Vou mostrar pra vocês Aqui o detalhe Da manga Olha só que lindo Todo de tule Bordadinho Perfeita, gente E um cardigan É como se fosse um kimono, tá, gente? Transparente Que dá pra usar De saída de praia Dá pra compor look Com ele também Botar com jeans Uma camisetinha Também cinco reais, tá? E aqui é um conjunto Acredito que é cinco reais Cada peça aqui É um colete Como se fosse uma blusa Colete Com uma saia Da TVZ Olha que linda A saia social Eu acho que não é um conjunto Saia e blusa Da mesma marca, tá, gente? Isso é legal, né, gente? Ó Eu tô amando, gente Não sei pra onde eu olho Vim aqui olhar os sapatos de novo Ah, pra falar pra vocês Ela me avisou As botas são dez reais E os sapatos cinco mesmo Como eu falei Mas as botas são um pouquinho mais caras Olha esse Que lindo Luz da lua, gente Olha que maravilhoso Deixa eu virar pra cá Que a luz fica melhor Ó Lindo, né? Muita coisa legal Eu adoro esse bazar, gente Meu marido vem sempre aqui Ó Uma sapatinha vermelha Não deu pra ver nada, né, gente? Tem camisa, blazer, ó Esse aqui eu acho que é masculino Não, eu acho que não, ó Blazer, quadriculado Tem muita coisa legal Com preço muito bom Muito bom mesmo Ó Tem carrinho de bebê, gente Calças E as calças é aquele esquema Que eu falei pra vocês, né? Levantou uma TNG Olha que linda Aí ali tem mais coisa Aqui, mais coisa A gente quer ir naquela bolsinha Que eu filmei da outra vez, ó Ai, acabei de ver uma linda Olha isso aqui, gente Peraí, deixa eu só tirar aqui É uma verde Ai, olha que linda Viram? Ai, amei, gente Olha só Que topzera Lindinha, né? Linda, né? Linda, né? Muito maravilhoso, né? Esse bazar do anjo Gabriel Que, assim como todos, né? Eu sempre falo Sempre gosto de contar pra vocês Tem um lindo trabalho social envolvidos Eles ajudam crianças Então é um trabalho muito lindo Olha essa blusa, gente Na verdade não é uma blusa Me perdoem É um vestido Olha só que lindo Olha o detalhe da barra Daqueles vestidos que ficam Meio afofadinhos Super fofo Bem lindinho, gente Eu acho que esse vestido é 10 reais E olha essa camisa que é diferente É uma camisa azul turquesa Toda com cristalzinhos Olha só que lindo Isso é uma ideia até pra gente fazer Na nossa própria residência, né? A gente comprar esses cristalzinhos E colar nas peças, né? E customizar uma peça Linda, né? 5 reais E olha que linda essa camisa É uma camisa, gente Que dá pra amarrar Olha só Fica tipo um cropped Eu achei linda a cor Olha só que maravilha Olha como a calça branca Fica chique Com jeans fica lindo também É que eu sou a louca Da calça branca, gente Um vestido Que tem essa opção aí De você amarrar Na cintura Com uma faixa Bem bonito também Muito lindo Gente, é Vocês sempre me perguntam Ah, comprou isso Comprou aquilo O Bazar Anjo Gabriel Hoje tá fechado, tá? Eles abriram só pra eu filmar Tanto é que não tem nem funcionário aí Ela entra de vez em quando É aberto com exclusividade Pra eu mostrar tudo pra vocês, hein, gente? Olha só Casaco Camisa É... Tem um blazer Olha só Deixa eu pegar aqui É um blazer basiquinho, tá? Sem forro Simplesinho Mas é legal pra fazer Uma terceira peça Essa camisa é lindíssima, gente É uma camisa meio cereja Só cinco reais E olha só que linda Linda, linda, linda Maravilhosa, né? O Bazar Anjo Gabriel Fica na Zona Norte de São Paulo, hein, gente? Olha esse aqui também que lindo Ele é azul marinho Risco de giz, ó Que lindo Ele é azul Parece preto Mas é um azul marinho bem escuro Super bonito também Enfim Muita coisa legal E, ó, um vestido bem transparentinho Fica legal pra usar de saída de praia Ou você pode colocar um vestidinho mais justinho por baixo Preto E joga esse por cima Bem bacana Uma bata Gente, eu adoro bata Eu adoro essa modinha burrochique Então é uma peça que eu amo, amo, amo Com certeza Se o Bazar tivesse aberto Eu levaria essa Com toda certeza Pra mim, gente Porque eu amo Ó, uma camisa Gregory Ela é meio transparente Com umas bolinhas assim Tecido lindíssimo, gente Olha só que maravilhoso Gregory tamanho 40 Sensacional, olha só Linda, né? Muito bonita, gente Bolinhas, bolinhas E essa daqui do armazém erva doce Tamanho M É uma camisa de viscolaicra Com uma estampa meio Como se fosse de lenço Linda a estampa também Tem uma pegadinha borrota também Que eu gosto Olha só Maravilhosa Só 5 reais E olha só que linda Uma blusa Tá ali Takumi Tamanho 40 Toda drapeada Esse é o nome, gente Me perdoe se eu não for Fica linda com uma calça branca Uma saia branca Enfim Maravilhosa Gente, olha Da Corey Que lindo Eu já falei pra vocês Em algum vídeo Sobre a Corey Que eu acho que tem uns cortes Pra blazer Muito bonitos As peças São um tecido Sempre muito bom E um corte impecável Esse aqui é tamanho 38 Tá 10 reais Olha só que lindo Tá em perfeito estado, gente Lindo, lindo, lindo Bom, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa aquele like Se inscrevam no canal Lembrando que todas as informações do Bazar Aqui estão na descrição do vídeo E é isso aí, tá bom? Um beijo e até a próxima Fui! Fui!